Feita hoje cedinho pelo Everson Souza da Silva Falé, o Tom. Ele estava no Parque Nacional do Iguaçu. Na imagem, a Indira aparece atravessando a pista do parque. Ele disse que também viu o filhote de nome Aritana, mas só conseguiu filmar a mãe. O Tom, que fez as imagens, é brigadista do ICMBio. E agora a gente gira o nosso estado lá na região oeste, Cascavel com mais um pôr do sol e encher os olhos. Aqui na tela do RIC Notícias, 19 graus em Cascavel, friozinho por lá. E você vai ver a seguir aqui no RIC Notícias. Moradores, turistas pedem mais agilidade no projeto que prevê a ponte que cruza o litoral. A gente já volta.